Teremos novidades no ano novo chinês, Insanxia Awakening, como novas skins. Saiu também um novo evento lá no aplicativo da GT que eu vou apresentar pra vocês. E mais um novo personagem aqui lançado no servidor chinês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Insanxia Awakening, porque nesse vídeo a gente vai conferir esses assuntos aí, galera. Olha só, pra começar, ontem eu apresentei pra vocês no vídeo da Persephone, onde tava aqui essa nova tela de abertura do servidor chinês. E olha aqui que apareceu, esse aqui é o nosso amigo Seiya? Será que ele vai ter uma nova skin? Será que poderia ser uma skin do Seiya Divino? Seiya Divino não tem nenhuma skin até hoje. Pô, poderia ser uma skin aí nova do Seiya Divino e eu já gostei aí do design. E eu gostei da temática, eu gosto dessa temática aqui do ano novo chinês. Vocês curtem as skins do ano novo chinês? Eu vou apresentar as skins que já foram lançadas do ano novo chinês, pra vocês verem como é a temática do ano novo chinês. Temos aí o Doku, outro Doku, aí o Zohi Han. Nossa, essa skin aqui dela é linda demais, velho. O Kiki, né, que é o mesmo lá da tela inicial. Vocês podem ver aqui, o Shiryu, que é bem barulhento essa skin, inclusive. Chunhei, você por aqui. E a skin da Saori e do nosso amigo Seiya. Lembrando que isso aqui pode ser um easter egg de novas skins também, que pra quem não sabe, tem muitas skins que saem antes aqui, por exemplo, do Mu do Vampiro, saiu no Halloween de 2019, foi lançado no chinês em 2020, se eu não me engano. Então, tem muitas skins que saem com essas imagens aqui, por exemplo, tá? Inclusive, eu já tenho um vídeo no canal, que caso vocês não tenham visto, easter eggs de skins e personagens que já tem dentro do jogo, que ainda não foram lançados. Vou deixar nos caras pra vocês darem uma conferida, se ainda não assistiram e tiver interesse, beleza? Então, vamos falar um pouquinho do evento que a GT lançou hoje, fora do jogo, beleza? Entrando aqui no aplicativo da GT, também dá pra entrar pelo site, tá? Que é esse daqui, ó. E eles já postaram aqui, esse Legends of Glory, dá pra fazer aqui. É um evento que tem que ter o aplicativo da GT, se você não sabe como baixar o aplicativo da GT, vou deixar nos caras ou vídeos do aplicativo da GT, beleza? Mas você vai ter que ter que completar algumas missões, como ir aqui no centro de benefício, só que tá bugado isso daqui. Então, é só você fazer as missões de olhar um post, não sei o que, aqui, ó. Porque já até consegui aqui, já tô entrando, por exemplo, né? Ó, a roda travou também, né? Que inferno que tá isso daqui. Mas vou aqui já no fórum, tá? Deixa eu ver se vai dar pra entrar aqui nos posts aqui do fórum. Porque você tem que entrar nos posts aqui, dar like e tal. Enfim, eu não tô conseguindo ir fazer as missões aqui. Mas é assim que faz as missões do evento. Vamos conferir agora o evento. Eu estou aqui pelo navegador, que pra quem já tá recebendo vários links aí, mini-grupos de WhatsApp, mini-grupos de Face, né? Já recebeu o link e é esse evento do link, tá? E como ele funciona? Primeiro, você vai ter que fazer o seu login GT Arcade e completar essas missões que tem a ver com o aplicativo. Conclui o login diário do aplicativo, que eu não estou conseguindo, né? Que é o login aqui do centro de benefícios. Ver duas postagens da comunidade, né? Que eu não consegui ver porque tá a comunidade ao fórum, tá? Eu não estou conseguindo ver aqui entrar, beleza? Para que você pediu um evento de roda, né? Que é o evento da roda aqui, beleza? Centro de eventos. Então tá bugado, acho que é porque lançou o evento hoje, né? E complete uma recarga Gcoin, que aí já é o Paytwin, beleza? Eles também colocaram um post de alta qualidade, afixada em essência pela equipe oficial. Eu não sei como é que faz isso. No vídeo anterior que eu falei sobre esse evento, ninguém soube responder. Parece que ninguém sabe o que é isso. Então, é isso. Se você sabe, deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber também, que eu deixo no comentário fixado aí, beleza? Então esse é um evento também, para ganhar pontuações extras, você tem que convidar amigos, que é o que a galera tá enviando aí nos grupos, beleza? Mas antes da gente ver como que envia, vamos lá, ver detalhes. Você pode clicar aqui no nível classificação, meu convite, né? Provavelmente eu estarei bem longe, ó. Estou bem longe aqui, né? Mas enfim, eu tenho o quê? 10 pontinhos só? Muito miserável. Aqui são alguns amigos, tá? Que estou, entrei no grupo de alguém, mas se você for o primeiro, você pode convidar amigos para o seu clã. E no mais pra baixo, vai ter aqui os amigos que tá aqui comigo, tá? E pra você convidar alguém, é só você ir aqui e copiar o link e divulgar, tá? E a galera tem que clicar no seu link, que é esse link, inclusive, se você ainda não está participando do evento, vou deixar no comentário fixado também. Se já tiver lotado, é só você procurar algum outro link, tá? Fique à vontade também em postar os seus links neste vídeo aqui também, fechou? Eu não sei se vai ter missões diárias, tá? Referente a convidar com via link, então fica ligado amanhã, se vai ser necessário convidar via link ou não, até preencher todo mundo. Se você já preencher todo mundo, verifique se você vai ganhar recompensas extras convidando. Beleza, você vai ganhando esses pontos aqui, que eu ainda não descobri onde que você vai gastar esses pontinhos, beleza? Mas no caso aqui, ó, vai ter recompensas por rank, aqui vocês podem ver que é referente a três jogos, Infinite, não sei o que, e Saint Seiya. Aqui vai ser uma recompensa, né? Então, 80k de GT Points, mais um baú, mais um baú aqui. Por participar, nós ganharemos 800 GT Points, mais um baú de fragmentos que é valer no rosto. Dá uma conferida aqui no ranking, e aqui tem as regras, tá? Beleza? Não vou ler as regras aqui pra não prolongar demais o vídeo, mas em resumo aqui seria o quê? Os pontos, só vale durante esse evento, se você não gastar os seus pontos neste evento, você vai perder. Tem um modo de grupo, e tem um modo individual de pontuação também, então você poderá receber premenção referente às duas. Vai ganhar mais Glory Points, né? Na medida que você convida outros amigos, você entra também no link de outros amigos. Se você transferir também de aliança, os seus Glory Points que você pegou pra aliança atual, não serão transferidos pra próxima aliança. Então, o que você farmou até trocar, vai ficar pra aliança antiga, e aí você vai começar a farmar pontos pra nova aliança. Os GT Points, é aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 24 mil de... Esqueci qual que é o nome daqui, é ponto GT, e aqui é GT Coin, se eu não me engano, né? A gente vai ganhar essa moeda aqui, que é uma outra loja, que no momento eu não encontrei onde... Até um site específico, mas eu não lembro qual que é a parte da página do site, beleza? Mas é uma moeda bem mais rara, que conseguir normalmente conseguir ela via Pay to Win, e agora eles estão liberando também Free to Play. Então, é bom, vai juntando essas moedas aqui, em algum momento pode ser útil. Também temos outro evento aqui fora do site, esse aqui é da página da GT, tá? Então, clicando nessa página aqui, a gente vai pro site da GT, na página de eventos, e tem essa informação aqui, que eu vou descobrir agora com vocês em vídeo. Caixa de presente de compartilhamento exclusiva. Vamos ver o que eu vou receber. Vou compartilhar aqui pelo Face. Então, já coloquei aqui, vamos compartilhar. Inclusive, ó, você pode me seguir lá também, hein? Me segue lá também, na página do Face, que aí eu sempre divulgo lá os meus vídeos. Parabéns, você recebeu uma caixa de presente de compartilhamento exclusiva. Clique no link abaixo para resgatar. Gema astral. Referente ao resgate do código, eu tive que tirar aqui, ó, generic name, tá? E aí, eu consegui o código do presente. Eu já recebi aqui, ó, e vamos resgatar ele, para dar uma conferida aqui, ó. Obtenha uma gema de tempo limitado. Ok, então já ganhei minha gema. Aqui eles estão falando do evento de caridade, da doação, né, que eles vão fazer. Aqui embaixo, eles vão mostrar também as empresas. Tem um videozinho, né, falando das empresas aí, do lugar, né, que eles estão fazendo do evento de caridade. Vocês podem conferir esse vídeo aí também, beleza? Vamos, agora eu vou conferir se eu vou ganhar mais alguma recompensa aqui ou não, hein? Ó, vamos lá, vamos ver o que eu vou ganhar aqui. Falando que eu sou uma pessoa muito ruim, não doei nada, então eu não mereço nada. Então, quem participou desse evento, fez aí alguma doação, é só clicar aí, que você vai receber alguma recompensa, que eu não sei o que que é. Aqui também eles falam de geração de pôster, mas como eu não sou uma pessoa de coração ruim, não fiz doação, então eu não mereço nada. Aqui tem uma moldura nova, né, pra você ostentar que você é uma pessoa de bom coração, que faz essas doações, ó, dá pra você pegar essas recompensas aqui, mas aí eu não mereço, né? Cara, eu gostei muito dessa saora, eu queria tirar essa imagem aqui pra eu pegar essa saora em capa de vídeo, hein? Gostei. Então é tudo isso daí que tem no evento. Eu só tenho que descobrir agora onde gastar esses pontinhos roxos, tá? Possivelmente poderá aparecer alguma loja, quase certo que aparecer alguma loja aqui, na última vez tinha uma loja pra gente gastar esses pontinhos roxos, que eu consegui, ó, bastante recompensa, tá? Mas aí fica ligado, tá? Qualquer coisa eu posto nas minhas redes sociais também, no Face principalmente, e talvez eu possa criar também em algum vídeo, beleza? Mas não esqueça de fazer as missões diárias pra você ficar acumulando os pontos. E temos algumas novidades aqui do servidor chinês. Já chegou a skin do nosso amigão Odisseus e tá com música nova de fundo também, uma música mais animadinha, eu gostei. Dá uma curtida aí. Aí eu falo que a música mais animadinha vai a parte lenta dela, né? Mas enfim, isso aí é o que chegou. Temos um novo easter egg que eu não vi ninguém divulgando, mas pode ser... Ah, o que pode ser? Eu não sei, eu não discuti essa informação com ninguém ainda, mas aproveita aí e deixa nos comentários o que vocês acharam desse easter egg. Ah, parabéns, WeChat. Me ajuda aí. Comenta aí o que vocês acharam desse easter egg, o que vocês acham que pode ser, né? Porque o novo CR que não vai ser, imagino eu. Beleza? Eu não imagino o que vai ser, não. Porque acabamos de ter um novo personagem e pode ser somente uma nova skin. Tá na hora de nova skin, que tem easter egg, nova skin, novo personagem e CR. Já tivemos o do CR, já tivemos o da Persephone, agora deve ser o da nova skin. Beleza? Então é isso. Vamos prosseguir aqui. Tá uma apresentação bem bonita. Não sei se isso vai ser algum cavaleiro de ouro, criança, alguma dessas duas crianças aí, que eu sei que ele está ajudando tanto de cavaleiro de ouro criança, né? Mas enfim, pode ser duas crianças aleatórias aí também. Tá muito boa. Isso aqui é baseado no... na roupa dele mesmo, original do mangá, tá? Ele vestia desse jeito, mas obviamente ele está mais bonito do que no mangá, que o mangá, os terassos são bem simplesão, né, velho? Cara, está muito top, velho. Nossa, já quero. Só não votei, mas já quero, né? E aí eu acho que porque eu mandei deslogar lá o chat, está pedindo para eu logar de novo, vai... Fala sério, né? Então vamos apresentar aqui a última novidade desse vídeo. No caso aqui, veio mais um Classe C, que inclusive é aquele bichinho que estava lá com o Kiki na tela de apresentação. Provavelmente ele deve ter aquela vibe de chegou, vai vazar, né? Então isso é muito importante, principalmente para quem ainda não tem seis crianças, né? Tem uns aí que é criança de evento, né? A Pandora, temos essa daqui, temos a Shunhei, o Shiryu, se não me engano. A meta é T5, mas é legal ter seis, sei lá, se em algum momento você quiser usar seis, mas a meta é T5, que a gente utiliza em alguns eventos, cinco crianças, mais algum personagem, né? Inclusive eu estou tentando fazer ainda uma vitória com a minha comp do Camus Kids, hein? E aí? Eu gostei, eu achei o design bem legal, dá para usar como capitão também. E é... Está fofinho, vamos ver como vai ser o design final, talvez seja grande, né? Porque ele estava maior do que o Kiki na tela principal, então vamos conferir o evento de lançamento dele, que por enquanto não tem nenhum evento de lançamento aqui não. Vamos ver se eu vou pegar o Ogseus aqui. Cara, nunca peguei isso, só tem essa flor nova aqui, que é flor de quem? Eu nunca vi essa flor não. Os outros eventos são os mesmos aqui, que eu já trouxe algum vídeo da semana passada aí, né? Vamos no início da semana. Então é isso, cobrados amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido, participa lá do evento, né? Pega as suas pontes das moedas roxas lá, vai que vai ter uma loja que a gente pode trocar em alguma recompensa interessante ou não, né? Não sei. Se você descobriu onde que pega, faz a troca dessas moedas que eu não achei, deixa aí nos comentários também. E se você souber onde é aquele negócio lá do... Fala um post de alta qualidade fixado também, deixa aí nos comentários que isso aqui eu estou boiando, beleza? E agora esperar o aplicativo da GT voltar para que nós possamos completar as missões também. Pelo menos o meu não estou conseguindo, você está conseguindo acessar o aplicativo da GT? Deixa aí nos comentários. Vou fechando o vídeo por aqui. Não esqueça de ver o vídeo da Persephone, do Albafica, porque eu acho eles bem interessantes e talvez amanhã saia o vídeo realmente do por que que não vale a pena skipar os dois e o que que você vai perder caso você skip algum dos dois, beleza? Então é isso. Para mais vídeo, vai ter um descartes. Esse daí na tela. Valeu e fui! E aí Legenda Adriana Zanotto